Fala gente boa, vídeo novo se iniciando, aula de trânsito intenso com Laiane Então você que quer falar comigo, quer tirar dúvidas, até mesmo a aula particular Vai lá no meu Instagram, fique mais próximo de mim que lá eu tô respondendo mais rápido Aqui no Youtube eu tô demorando muito pra responder Então vai lá no meu Instagram, certo? Segue lá, fale comigo, você vai trocar ideia, vai ficar mais próximo de mim E vamos iniciar o vídeo aí, né? Olha a Laiane aí Trânsito intenso, né? O primeiro dia dela no trânsito intenso Vocês vão ver tudo aqui, a realidade, vocês que vão comprar moto aí Vocês vão ver como é que vocês vão andar, né? No trânsito intenso Então assista esse vídeo até o final, deixa o rapaz passar aí Deixa o like pra fortalecer, beleza? E deixa o comentário de apoio pra Laiane Vai Laiane, não desista, você vai conseguir Tá nervosa minha jovem? E aí? Oi? Um pouquinho? Então vamos lá, houve treino, né galera? No circuito fechado primeiro, ela já sabe controlar a aceleração Pra quem tá acompanhando, bora dar o retorno aí, o pessoal vai ver a realidade aqui GoPro, pra quem, né? Que estiver perguntando, pô Ed, você grava com que câmera? Agora com a GoPro, né? Deu a seta, vai controlar a aceleração, retrovisor, seta, buzina, atenção, visão E vamos embora, vocês vão ver aí, ó, trânsito intenso Aula particular pra militado, coisa que autoescola não dá, né? Não dá ajuda nenhuma Eu tô aqui, né? Ajudando vocês pessoalmente pra quem mora em Salvador, Bahia Vai lá na frente, Laiane, ou vai fazer o retorno aí Vem carro atrás, viu? Dá uma olhadinha no retrovisor Lá na frente, então acelera a moto Primeiro dia no trânsito intenso Tem que manter a calma, ficar tranquilo Treine antes, não vá sem treinar do nada Ah, vou pegar a moto e pronto Vou ir pro trânsito e acabou Vamos ver no que é que vai dar Não é bem assim, treine a frenagem Treine o controle de aceleração Certo? Então vamos aí Vocês vão observar como é que tem que andar no trânsito intenso Você que vai pegar o trânsito a primeira vez aí com sua moto Saiu zerada, recém-habilitado Vídeo pra iniciante Certo? Você vai andar assim, ó Você tem que andar ocupando o espaço de um carro Vai controlando Vai andar assim Vocês vão ver como é que vai ficar esse trânsito aqui, ó Então tô ajudando vocês, né galera? Ajudando vocês A gente treinou no circuito da autoescola A gente treinou em uma rua fechada Só tá faltando ladeira E retorno Foi o vídeo anterior Que tem que treinar mais ainda retorno, né Laiane? Mais ainda retorno É, vai controlando a aceleração Ah, Wetter, eu vou ficar assim Eu comprei a moto pra ter agilidade Não dá pra ir de vez Não pode fazer uma besteira aqui, ó Tem que andar assim, ó como tá aí o trânsito lá na frente Oi? É, o trânsito tá russo Vai aqui pela direita, Laiane Vai procurando as brechinhas Vai controlando e vai andando Pra também não ficar totalmente parado Você vai andar igual um carro Mas aqui, ó Não tem ninguém Olha o retrovisor, não vem nada Vai andando aí Vai controlando a aceleração Realidade pra vocês aí Vou deixar 10 minutos Rolando aí De trânsito intenso Ai, o bicho tá pegando aqui, ó Vai passando aí Passa aí Dá pra passar aí Nesse espaço aí Vai acelerando, equilíbrio Deixa o pessoal passar aí Vai, Laiane Vai acelerando, hein Só não vai pegar lá, ó Só não vai jogar moto lá Vem Então já vou pedir É Já vou pedir aí, galera Pra você que não é inscrito Se inscreva Ativa o sininho Tô postando de 2 a 3 vídeos por semana aí Beleza Tô tentando inovar Vou trazer conteúdo novo Pra quem já é habilitado Pra quem já anda de moto Tenha um pouco de paciência Assista o vídeo até o final Deixa o like aí Entendeu? Assim como vocês aprenderam Ela tá aprendendo também Então a gente vai ficar um pouco parado no trânsito, né É trânsito intenso Ó lá Pra você ver como é que é a realidade Não vou fazer corte nenhum Vou deixar aí Se ficar aqui parado A gente fica parado Mas a intenção é sempre Quando tiver um espacinho E ir pegando devagar A buzina A buzina Senão eles não dão espaço Você tem que se impor no trânsito Senão Senão você não sai do lugar Vai acelerando Não fica com medo dos carros não Não fica não Vai controlando Fica atrás desse carro Vou descer aqui Daqui a pouco eu desço da moto Pra mostrar outro ângulo aí Pra vocês aí, né Outro ângulo de filmagem aqui Vou descer da moto Vocês vão ver aqui Isso, vai devagarzinho, é Aqui não tem como passar no corredor ela ainda, ó Tá insegura ainda Vou mostrar aqui De outro ângulo Vem andando, hein Aí, galera Outro ângulo pra vocês Realidade, viu Vem, rapaz Chega mais perto lá, hein Vem acelerando A importância de controlar A aceleração, né Vocês tem que saber controlar Dosar A aceleração Olha o trânsito aí Na ladeira fica distante Que esses carros Quando fazem uma embreagem Eles descem um pouquinho pra trás Realidade aí pra vocês Ah, vou pegar a moto Já vou sair pra onde eu quiser Não é assim Não funciona desse jeito Eu tive que treinar muito Controla, não puxa de vez não Tá cansando o punho, né Vem, Laiane Vem, Laiane Vem, Laiane Acelera Vai buscar o carro lá Tensão aí, viu Tem pedestre demais aqui Vai acelerando É assim que você vai perdendo o medo também A moto mata Tem que treinar Olha pra lá Bota aí nesse corredorzinho aí Pode botar aí devagarzinho É, ia entrar aí Mas agora já Olha pra aí a movimentação aí Quando der Meu povo Ah, ué Tu não dá pra pegar corredor Eu tô com medo Quando você vê uma brechinha Pega um corredorzinho Volta Não é pra pegar de vez Entendeu, Laiane Quando achar uma brechinha Vai Quando vê que não vem Moto nenhum atrás Nem na frente Aí vocês entram um pouquinho no corredor Volta pros carros Olha aí o pedestre aí Buzina, viu Vai acelerar Com o garupa é mais difícil De desenvolver Porque a garupa atrapalha um pouco Vai dar o retorno sozinha O pessoal vê Vai dar o retorno aqui Vou lá, vou lá Vou aqui, galera Vou aqui no beiro e volto Oi, gente Meu nome é Inês E eu sou funcionária da Laiane Ela vai aprender agora A pilotar a moto Ai, menina é onda A resenha da zoa Vou adiantar Eu já tô indo aqui Valeu Segunda parte aí, galera Segunda parte do vídeo Aula de trânsito intenso As meninas zoando ali, véi Vambora Depois a gente vai pegar a ladeira O sapato chega e prendeu aqui Dei a seta E vamos aí A segunda parte Fui além do banheiro Tava apertado E eu parei aonde, meu povo A buzina, viu Atenção Como é que você vai tendo Experiência Maldade no trânsito, né Percepção das coisas Quando você tá treinando Quando você tá andando No caso aqui de Laiane Deixa eu fechar a viseira aqui Ela já anda de carro Então ela já tem um pouco de maldade Quer dizer, ela já tem maldade do trânsito Ela já sabe quando o carro quer sair Ela já sabe quando vem pedestre Então ela já tem essa maldade Porque ela já anda de carro Agora e quem não anda de carro? De nada É a primeira vez Zerado De tudo Então fica complicado Tem que manter a calma Treinar muito em local fechado Treine muito Você mulher principalmente Porque mulher Quando toma susto Ou fica com medo A intenção sempre é acelerar a moto E é aí que acontece A merda É que acontece a batida O acidente Moto não mata, galera Do jeito que a gente tá andando aqui Não mata Então você tem um amigo e inimigo O inimigo Qual é o inimigo, Heito? O inimigo é a aceleração E o amigo é o freio Então tudo é questão do emocional, né? Então por isso que tem muito acidente no trânsito Sem prudência O pessoal acha que já sabe de tudo Sai metendo, sai fazendo loucura Vai se arriscando Então tem toda essa situação aí, né? Você que tem medo de morrer, né? A família não apoia porque vai morrer, vai morrer Muitas das vezes, galera O susto que eu já passei Ou quase bati de acidente grave Foi porque eu abusei da moto Não foi porque a moto me levou àquela situação Eu abusei Então quase eu já me Vamos dizer assim o palavreado, né? Quase eu já me arrumbei Já me lasquei na moto Já quase morri Por causa disso Por causa de mim Não foi por causa da moto A moto só é uma arma Se você faz dela uma arma Se você abusa demais Então tá aí Aqui atrás do ônibus Aí ela vai mantendo a calma E tem que andar todo dia Quanto tempo eu fico bom Eito com a minha moto Isso aí vai Varia Tem gente que pega mais rápido Tem gente que demora mais Isso aí vai variar De cada pessoa E do treino também Tem gente que pega a moto Uma vez na semana Dá uma olhadinha aí, Laiane Pra ver se dá pra ir Nesse corredorzinho aí E olha o retrovisor Visão, é Visão Então quando tem um espaçozinho Vai pegar um corredorzinho Volta pro carro Como eu tava falando No início do vídeo Ela olhando aí, ó Corredor é muito estreito Pra ela ainda, ó Muito estreito isso aí Muito Olha aí É, tem que ficar atrás do carro Não tem jeito não Quem anda de carro Pra vir pra moto Acha essa dificuldade Que é a questão do corredor Então né, corredor Não é da noite pro dia Que você vai sair costurando Os carros Os corredores O retorno Que eu tava ensinando a ela É justamente isso Controlar a aceleração da moto Vai acelerando Vai embora Você no início Não pense que você vai comprar a moto E vai sair faltando Cinco minutos De casa Ah, tô de moto Agora vai ser tudo rápido Vou sair faltando Cinco minutos Vai pro trabalho Porque eu vou chegar rápido Porque eu tô de moto E quando engarrafar O que você vai fazer Se ainda não sabe pegar um corredor Então tem toda essa questão Sai um pouco mais cedo Pra ir treinar Aí, o Buzu parou Ela para também Vai controlando A importância de controlar A aceleração Porque a moto automática É só acelerar e frear Pra quem já anda De moto manual Vai ser a coisa mais fácil do mundo Agora e pra quem nunca andou De nada No caso dela Ela tirou a habilitação Muito tempo atrás Aí agora que tá voltando A pegar a moto aí Então há mais de 10 anos aí Acho que uns 10 anos E aí só 14 anos 14 anos Dá uma setinha Olhou retrovisou Porque puxou de vez Puxou de vez e parou de vez Vai embora É Dá prioridade Dá certo e vai embora Vai embora Vamos embora Sobe a ladeira Ela caiu galera Na ladeira Então próximo vídeo Vai ser esse Controla Controla Não fique acelerando E parando não Você tem que ir controlando Acelera mais Mais Parou por que? Porque eu acelerei Vamos parar aqui Vamos ver o que foi Que você fez aí Faz aí Agora você Agora você vai ter que sair E virar Viu? Liga a moto aí Tá pegando não? Ah eu acho que é a gasolina Rapaz Que a gente não abasteceu É a gasolina É a gasolina É a gasolina Já foi a gasolina Onde é que tem um negócio Aqui pra abastecer? Lá na frente Foi a gasolina Já foi a gasolina A moto não tá falhando não É a gasolina que já foi embora Já tô com outra qualidade aqui Só pra finalizar aí Dizer que botou gasolina na moto Para aí Vai me deixar aqui andando Fia Vou andar Tá aí Abasteceu galera A moto E agora sim Vou encerrar o vídeo Vamos pegar o trechão aqui Depois vai ter ela na ladeira E A gente vai ficando por aqui Tamo junto Agora de verdade Valeu Fui Tchau Tchau